A Secretaria Municipal de Educação lançou o Plano de Recuperação da Aprendizagem para o Bienio 2022-2023. A iniciativa serve para tentar diminuir a defasagem escolar com relação ao tempo de ensino remoto da pandemia. Primeiramente, nós aplicamos o diagnóstico em todos os anos, com exceção do primeiro ano, nas unidades escolares. Fizemos um diagnóstico de conteúdo para verificarmos como os alunos voltaram depois da epidemia. Com esse diagnóstico pronto, a Secretaria elaborou um plano de ação para ser desenvolvido até o ano de 2024. A Secretaria reelaborou o plano de ressignificação da aprendizagem. Aí nós fechamos o plano e fizemos o lançamento dele agora, na semana passada. Ficou um plano muito interessante, abrangente, muito de qualidade, para que os nossos gestores possam usar nas suas escolas. O currículo foi elaborado com base no Conselho Nacional de Educação. O órgão estipulou diretrizes para a implantação das medidas pedagógicas com o retorno das atividades escolares. No plano feito pela Secretaria Municipal de Educação de Poços, foram listadas dez prioridades. Entre elas estão a busca ativa, a gestão escolar, propostas pedagógicas, estratégias de intervenção pedagógica, letramento digital, alfabetização, a formação continuada, competências socioemocionais, práticas educacionais inclusivas e também a avaliação das aprendizagens. São dez metas e essas metas estão com base no diagnóstico. Houve acréscimo de algumas necessidades, como o letramento digital, que é algo importante. Inclusive, nós estamos aguardando do MEC fazer um adendo na BNCC, porque o letramento digital é algo necessário e vai se tornar oficial. Nós temos o projeto Ativamente, que já está trabalhando com esta proposta, e nós estamos trabalhando com os nossos alunos para que eles adquiram o domínio da linguagem digital. Na escola Wilson Ed Molinari, que conta com cerca de 680 alunos na zona oeste da cidade, a diretora acredita que o plano vai ajudar bastante, principalmente na busca ativa de alunos que se evadiram da escola por conta do período pandêmico. Nesses dois anos de ensino remoto e agora, nesse retorno 100% presencial, a gente ainda enfrenta essa dificuldade, acho que não só em postos de caudas, mas nível de Brasil todo, com a evasão escolar de muitos estudantes, de milhares, não terem voltado para a escola. E aí, assim, dentro da legislação, dentro da escola, todas as alternativas precisam ser esgotadas. Do professor sinalizar a falta do aluno, avisar o supervisor pedagógico, avisar a gestão da escola, a escola fazer contato com essa família, às vezes por telefone, às vezes o telefone não funciona mais, às vezes pelo endereço. Durante o período de aulas remotas, não houve reprovação. Com o retorno das aulas presenciais, que aconteceu ainda em agosto do ano passado, mas de forma facultativa, algumas diferenças já foram notadas. Principalmente entre aqueles alunos que conseguiram acompanhar as aulas remotas e aqueles que não conseguiram ter acesso à rede da internet. O ensino remoto, a gente sabia, né, que quando a gente voltasse presencial, a gente teria essa lacuna enorme no processo de aprendizagem, porque muitos estudantes não conseguiram e também não tiveram como acessar essas informações. Por mais que nós fizemos de tudo para não deixar nenhum aluno para trás, a gente sabe que nem todos tiveram esse acesso e realmente esse ensino remoto. E aí a gente, enquanto professor, tem se desdobrado ao máximo para cumprir essa lacuna de aprendizagem que ficou nesse período. Diego de Deus para o plantão. Artipel, a maior papilaria do sul de Minas. www.artipel.com.br www.artipel.com.br